Olá, eu sou Maurício Casamiro e nesse vídeo eu trago para você como você configurar a lista de spam, a lista de phishing, pessoas que praticam phishing, praticam spam, os spammers, só que a lista global do seu servidor. Existe a seguinte situação, quando o usuário tem algum e-mail indesejado ou até uma pessoa que está praticando phishing mesmo, que é a pescaria ali do fraudador que está tentando mandar para você um e-mail fraudulento, se passando, por exemplo, por um e-mail da agência bancária e não é, ou de outros lugares ali que você clica só para baixar vírus ou para coletar informação, enfim, fazer o que os criminosos virtuais fazem ali. Então, você detectou que você tem um e-mail que não quer receber? Então, você pode bloquear ele a partir do seu Outlook, seja ele Web, Mac ou Windows. Então, você vem aqui nas configurações do seu Outlook, você vem para e-mail e você vem para lixo eletrônico. Isso aqui eu já ensinei até no meu curso de Outlook Web. Vou voltar a falar no curso de Outlook para Windows e no de Outlook para Mac também. Está vendo aqui embaixo? Você tem os remetentes que são confiáveis e os domínios remetentes que são bloqueados. Você pode bloquear um endereço específico ou até um domínio inteiro. Só que isso vai valer para a sua caixa. Você está fazendo essa regra a partir do seu perfil de usuário. Você não está ajudando toda a empresa para bloquear para toda a empresa. Então, de repente, se vocês identificaram através de um usuário um endereço de e-mail que é fraudulento e você quer aproveitar e já bloquear aquele endereço para todo mundo ou até o domínio, digamos que qualquer endereço de e-mail daquele domínio é perigoso vocês terem e-mail deles, então você pode bloquear. Só que é trabalhoso você ir em cada um dos Outlooks de cada um dos usuários e fazer os bloqueios por lá. Dá para você fazer via Exchange, via servidor, que aí você faz de uma vez só para todo mundo dentro da empresa. Vamos inventar um e-mail aqui primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, vou colocar assim ó fraudador arroba fraude.com.br Inventei. Nem sei se existe esse domínio aqui, mas enfim. Se tiver, pelo amor de Deus, um domínio, uma empresa chamada Fraude. Vou copiar esse endereço de e-mail aqui porque eu vou fazer o seguinte agora. Ah, deixa eu aproveitar. Por isso que eu deixei essa página aqui aberta. Esse é o meu portal de notícias da minha empresa, da Vision Share Tecnologia, chamado Vision Share Tecnologia News. Então, aqui eu vou publicar frequentemente notícias relacionadas à tecnologia. Só que não estritamente relacionadas à tecnologia, porque isso eu já faço no meu blog, que é o mauricocasemiro.com. Aqui, como vocês podem ver, é o assunto de finanças, PIX, mas sempre relacionado à tecnologia. Então, política, educação, arte. Aqui vão ter assuntos mais diversos, mas sempre relacionados à tecnologia, que é o meu core business. Visionsharenews.tech.ch no final. Se você for no site da consultoria, tem lá também a parte onde diz notícias. Aí você já cai aqui direto. Vamos acessar o console administrativo do Microsoft 365. A partir de lá, clicar aqui em mostrar tudo e acessar o console administrativo do Exchange Online. Exchange Online Admin, ECP, Exchange Control Panel, tem vários nomes aí para o mesmo lugar. Uma vez aqui, o que vocês vão ver aqui, é que na console nova, essa parte foi removida. Então, agora a gente precisa acessar um novo lugar chamado Segurança. Na verdade, vai lá para o Microsoft Security, o Microsoft Defender. A URL é security.microsoft.com. Vai para o Microsoft Defender. E uma vez aqui no Microsoft Defender, terminando de carregar, olha lá, você tem aqui a parte de e-mail, está vendo? E-mail e colaboração. Então, Microsoft Defender, e-mail e colaboração. E a gente vai para a última opção, que nesse momento é a última opção. Esses menus mudam frequentemente. Políticas e regras. Em políticas e regras, nós temos políticas de ameaça, políticas de alerta, e alertas de atividade. Vamos para políticas de ameaças. Várias ferramentas interessantes aqui, que inclusive eu vou abordá-las todas no meu treinamento exaustivo, dedicado em administração de Microsoft Exchange. Eu já tenho o de Microsoft 365 para administrador. Estou gravando ainda algumas aulas, atualizando outras. Tenho o de SharePoint para administrador focado, exaustivo. E vai ter de administrador de Teams, administrador de Exchange. Ou seja, tudo que tem console administrativa, vai ter treinamento administrador no meu... Na minha plataforma EAD, que muitos não conhecem, mas é essa aqui. Deixa eu ir para o site da minha consultoria aqui. Lá clicar em treinamentos. Olha lá. visionsharetreinamentos.com.br Que daí cai aqui na minha plataforma de treinamento EAD, onde eu já estou com o treinamento de Outlook Web disponível. O form, estou terminando de gravar. O de SharePoint para administrador e o de 365 para administrador já é disponível para venda. Vai ter o de Teams, está na lista de espera. O de SharePoint para usuário também, o de Teams para usuário. Então, assim, vão ter todas as tecnologias Microsoft, Administrador para quando tem console administrativa e usuário. Fica de olho aí. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa nos favoritos aí já o site da consultoria ou da plataforma de treinamentos. Então, aqui a gente tem bastante ferramenta, e entre as ferramentas que nós estamos vendo aqui, deixa eu encontrar ela. Está aqui, Antispam. Tem a ferramenta de Antifishing também, que eu vou deixar para o treinamento completo, mas a Antispam eu consigo passar para vocês aqui hoje, nessa aula aberta, tá? Bom, então nós temos algumas políticas de Antispam aqui de entrada, de filtro de conexão e política de Antispam de saída. Nesse caso aqui nosso, é uma política de Antispam de entrada, né? Para e-mails que estão entrando, chegando até a minha caixa de e-mail, até as caixas de e-mail da organização. Clico aqui em política de Antispam de entrada. É uma política padrão que funciona já com o default do Exchange Online. E aqui você vai ter as propriedades dela, né? Está vendo? Limite de e-mail em massa, 6, URL para sites .biz ou .info, que são extensões de sites aí, e que geralmente é potencial para ter praga virtual. Está lá. E link de imagem para sites remotos, está vendo? A gente consegue entender o que tem essa política. Links de imagem para site remoto desativado, endereço IP numérico na URL desativado, redirecionamento da URL para outra porta desativado, que são todas práticas desses criminosos virtuais. Eles praticam justamente essas questões aqui. Então, essa política já bloqueia. Bem legal, né? Redirecionamento de URL. Já falei. Mensagens vazias desativado. JavaScript ou VBScript em HTML desativado. Vamos dar uma olhadinha aqui. É interessante ver o que ele bloqueia. Etiqueta de frame ou de iframe em HTML desativado. Etiquetas incorporadas em HTML também. Vou falar tudo que é desativado aqui, tá? Rótulo de formulário em HTML. Bug da web em HTML. Palavras confidenciais. Registro SPF. Erro grave. Filtragem condicional por ID de remetente. Erro grave. Backscater. Tem até nomes específicos. Ação de modo de teste. Aí vai ter aqui agora o non, né? E os ativados aqui como ação de spam de e-mail em massa, né? Ou seja, o filtro de spam agindo até em e-mails em massa. Ativado nesse caso, né? Importante. Spam internacional. Spam idiomas e regiões. E aí vem aqui as propriedades de limite de spam. E você tem as ações também, tá vendo? Ação de mensagem de spam. Faz o quê? Move mensagem para a pasta de lixo eletrônico. Ação de mensagem de spam de alta confiança. Tudo que a política faz, tá? E aqui embaixo, você vai ter, ó, editar remetentes e domínios permitidos ou bloqueados. Chegamos onde a gente queria. Então você tem os remetentes permitidos, os domínios permitidos, os remetentes bloqueados e os domínios bloqueados. A gente clica então aqui em editar. E aí, ó, dentro desses quatro escopos aqui, o que a gente quer é bloquear ou um remetente ou um domínio específico. Então vamos primeiro aqui, ó, bloquear um remetente específico, tá vendo? Ó, vou adicionar um remetente e eu simplesmente vou colocar o e-mail que eu não quero que ninguém na minha organização receba, que caia na caixa de entrada de ninguém, tá? Isso vai para spam. Ó lá, adicionar remetente. Pronto, cliquei. Cliquei em adicionar e o e-mail veio para cá. A qualquer momento eu posso fazer o manejamento disso, tá? Posso remover também. Eu já vou concluir, para vocês verem que aqui eu vou ter uma opção daqui a pouco. E se eu quiser o domínio inteiro? Qualquer endereço daquele domínio? Mesma coisa. Adicionar domínio, que eu vou bloquear. Ó, aproveitei o endereço aqui para colocar o domínio. Cliquei, ele veio aqui para baixo. Adicionei fraude.com.br. Concluído. Agora eu tenho um domínio, tá? E tenho um remetente. Se bem que eu coloquei em domínios permitidos, né? Deixa eu remover de lá. Coloquei em domínios permitidos. É aqui embaixo, ó, nos domínios bloqueados. Pronto. Qual que vai bloquear mais? O endereço ou o domínio? Domínio, né, gente? Porque o domínio é mandatório ao remetente, ao endereço lá específico. Ok? Coloquei aqui tanto o remetente quanto o domínio. Nesse caso, não preciso nem ter o remetente, foi só como exemplo mesmo, né? Mas bloqueando o domínio, esse remetente vai estar incluso no domínio. Então, vai ser precedente, tá? Salvo aqui e em alguns minutos ele já começa a valer, tá? Se eu receber o endereço de e-mail, daquele endereço de e-mail ou de qualquer endereço de e-mail que tenha o domínio, isso já vai direto para spam. E assim eu posso também trabalhar com as políticas de phishing para relatar automaticamente, diretamente para a Microsoft quando eu detecto que um remetente ali, um endereço de e-mail, um domínio, ele pratica phishing, não só spam, mas phishing também. Cybercrime, do mesmo jeito. Assim você torna a sua organização muito mais segura com o Microsoft Exchange Online. Espero que tenha gostado. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tudo isso me ajuda a manter o canal aqui no ar, né? E trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você, de forma gratuita. Você me ajuda de volta engajando aí. Se compartilhar, então, me ajuda demais, tá certo? Precisa de consultoria para Exchange, para Microsoft 365? Precisa de suporte técnico, remoto presencial, capacitação, live presencial, EAD? É só falar comigo, contatos aqui embaixo no vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.